Olá, ouvintes! Estamos aqui para falar um pouquinho, mais uma curiosidade das histórias de Santa Bárbara do Oeste. Vamos voltar à história de Americana. Americana começa a partir da inauguração da estação de Santa Bárbara, no tronco ferroviário, 27 de agosto de 1875. Eu já disse repetidas vezes que, de fato, a gente tomou conta da cidade americana até o Ribeirão Quilombo, mas de direito não, porque a Câmara de Piracicaba, em 1833, logo que Piracicaba se emancipa lá de Itu, ela propõe com Campinas a linha divisória. E essa linha divisória reta, que não é bem o Quilombo, chega a dar quase dois quilômetros ali, local onde foi construída a estação de Santa Bárbara. Então, de fato, Campinas deixou construir estação de Santa Bárbara e Santa Bárbara aprovou a criação de uma nova vila em torno da estação. Agora, de direito, quando os vila-americanenses perceberam que eles poderiam pertencer a Campinas, dado aquela lei que a Câmara de Piracicaba tinha proposto, claro, ficaram, então, querendo pertencer a Campinas, que tudo era mais fácil de resolver em Campinas. Mas essas linhas demarcatórias foram mudando, foram mudando, já comentei que nos anos do primeiro mandato do prefeito de ex-germínio romano, já o anterior, o Landuzzi, já tinham criado um distrito industrial ali para conter o crescimento de Americana, porque Americana, graças a ferrovia e graças a Anhanguera, Crescia bastante, veio crescendo bastante. Eu comentei há pouco, quando nós tivemos a Bandeirante passando, que esse crescimento viria para Santa Bárbara agora. Seria a nossa vez. E o que eu disse há dez anos, está acontecendo aqui, mais próximo da Bandeirante. Mas um fato curioso que tem é que o prefeito romano até manda construir quase uma cidade para conter a zona leste ali, a Cidade Nova. Foram aprovados muitos loteamentos, porque justamente o prefeito romano sabia que para conter a Americana para dentro do nosso território seria que fizesse uma outra cidade, um paredão. Isso era a intenção, foi a intenção dele. E, dentre os lotes, nós tínhamos o São Fernando. E ali no São Fernando tem um terreno que seria como um côncavo, uma depressão, e ia juntando água. Então, ficou as águas de chuva, eram canalizadas, e nós acabamos tendo ali a lagoa que acabou ficando com o nome Lagoa dos Desempregados. Tinha muito movimento lá, iam-se nadar, e essa lagoa não tinha nascente alguma que abastecesse. Mas como era um côncavo, era uma depressão, foi muito difícil, inclusive, tirar daquela região, e hoje ainda temos problemas lá. Mesmo canalizando águas pluviais, ainda chega a dar enchentes. Há alguns anos atrás foi feito, inclusive, um piscinão para tentar armazenar águas de chuva, que é justamente aquela região onde nós tínhamos a Lagoa dos Desempregados. Tinha peixe, sim, o pessoal nadava, faziam-se grandes encontros aos domingos lá. Na foto que vocês vão poder ver, que é do João Andrade, vocês vão perceber que nós tínhamos ali um turismo até. Essa lagoa foi realmente depois canalizada, ela secou, foi aterrada, mas mesmo assim, aquela região de São Fernando, como eu disse, ainda tem problemas nos dias de muita chuva. Então, hoje nós falamos um pouquinho dos problemas da divisa, que na divisa nós tivemos, tivemos que criar uma cidade para conter o crescimento americano para dentro do território barbarense. Mesmo assim, nós fomos mudando. Muitas demos, aí mesmo no Molon, nós temos indo daqui, da Santa Bárbara daqui para lá, você pode perceber que a divisa com a americana está muito para cá, não é? Logo depois do shopping já vem a divisa, uma parte ali é de americana. Então, nós fomos cedendo. Quando o prefeito Romano percebeu que existe um movimento em americana para pegar mais terra de Santa Bárbara, nós boicotamos. Não, não, não vamos construir uma cidade. Foi difícil, mas nós construímos a cidade nova justamente para conter esse avanço de americana para dentro do nosso território. E falamos que nós tínhamos o bairro São Fernando porque era uma depressão, era um local que parava-se água, tinha-se a lagoa que ficou com o nome de lagoa desempregado, tivemos favela, houve um desfavelamento, uma construção de casas. Ainda tem problemas nos dias de muita chuva. Mas já é um outro bairro que está incorporado à nossa história. Até o próximo programa. Música 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 Música